Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Giovanna. Hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar da coleção da Barbie Collecto da Mulher Maravilha, a tia da Mulher Maravilha, a Antiope. Eu comprei ela pela Amazon dos Estados Unidos por 20 dólares, que estava em promoção. Essa é a boneca que no Brasil custa em média 300 reais. Ela teve uma promoção na Americanas, que estava baratinho, pra quem não viu ou não sabia, tinha uma promoção dela, se for ver ela ainda tem. Mas enfim, essa boneca é muito linda, eu tenho ela e já tenho a Rainha Hipólita, mas não tem a Mulher Maravilha. Então eu vou gravar o review dela pra vocês hoje. Faz sempre que eu não tenho Barbie, então não tô acostumada mais. Vamos primeiro ver esse rostinho dela, que é muito lindo. Vamos ver. Ela tem uma carinha bem séria aqui, uma carinha bem séria, com olhos pequenos, né? Não tô mais acostumada. Aí ela tem um batom bem clarinho, bem clarinho mesmo. Ela tem esses olhos azuis, com batom bem clarinho. Na maquiagem ela não tem nenhuma, assim mesmo, aqui. Não tem nada de diferente. O cabelo dela é esse loiro, com umas mechas marrom. Tem umas mechas marrom aqui, mas é bem clarinho. Loiro igual da Mãe da Mulher Maravilha, também. Ela tem essa... Não, deixa eu explicar o penteado aqui. Tem essa trança grande aqui. Depois duas tranças pequenas aqui. E aqui é culto. Aqui. Se você parar pra pensar, é meio estranho, mas depois fica assim que você é acostumado. Bem bonita. Ela tem essa tiara dourada, que é igual da Mulher Maravilha mesmo. Tá aí em dourado. Aí tem essas partes roxas. Toda detalhada. Vamos mostrar o arco dela. Eu deixei ela nessa pose aqui. Vamos mostrar o arco. O arco dela é bem grande. Eu achei em tamanho bom. Ele é todo pintado aqui. De dourado. E tem uns esqueletos. Isso aqui é um plástico, tá, gente? Eu vou poder ficar na mão dela. Esse aqui tem pintado aqui. Aí tem uma cordinha aqui. Vou fazer assim, ó. Opa. Calma. Gordinha assim. Aqui amarradinha. Tudo detalhado o arco dela. Vou mostrar ela agora. Ela tem as flechas aqui atrás. Só que não sai. Pelo menos eu não consegui tirar. As flechas são roxas com preto. E alguns detalhes pratas. Aqui. As flechas dela. Aí vem também. O guarda das flechas em si. Todo preto. Peraí, pedeção. É todo preto. Luísa. E aqui embaixo tem pintado de marrom. Com a fivela dourada. Já vem pintado. Que é bem legal. Aí vem seguido. Com essa corda aqui. Preta. Que passa por aqui. Ela vem com essa... Parte do ombro roxa. Aqui desse lado vem só essa parte aqui. E no braço dela tem esses braceletes com roxo e prata. E a corda de marrom. E brilha também. E na mão dela tem como se fossem as luvas pintadas na mão. Uma mão dela é meio que fechada assim. E a outra é mais aberta. A roupa dela é meio... Eu acho que é grudada no corpo. Eu não tenho certeza. Veja. Mas aqui tem esses detalhes do... Dourado. Marrom. Com esse prata brilhante aqui. É toda roxa com prata. Uns pingos pratas aqui. Enfim. É toda roxa com prata. Aí tem essas duas faquinhas aqui. Dado de prata. Desse lado também tem mais duas. Aqui é bem molinho. Desse lado não tem nenhuma faquinha. Atrás dá pra tirar essa parte aqui. E atrás aqui também é todo detalhado. Ela tem um corinho aqui. Como se fosse uma calcinha. Um corinho bem legal. Eu diria. Aqui na perna dela também tem outro corinho. Das meias. Ele vem só até aqui. Ele vem só até aqui. Esse corinho. A bota dela também é de roxo e prata. Aqui. E com um pouco de marrom. E aqui atrás é assim. O pedestal dela eu achei meio complicado. Que é dessa perna só. É dessa perna e você encaixa aqui. O pedestal de coxa. Que a base é preta. Aí ela tem a articulação. Como se fosse da Made to Move. Mas não a Made to Move toda. Aqui dá pra ver. Tem gente que não gosta. Que acha meio grosseira. Mas aqui. Ela faz esses movimentos assim. Mas ela não tem a rotação aqui. Ela consegue fazer. Não vira não. Calma. Calma tia. Aqui. Vai ficar assim. Entendeu? Muito lindo. E aqui da perna. A articulação. Faz até aqui. O cabelo dela é bem comprido. Bem até. Aqui. Ai. Todas as bonecas fazem assim. Muito linda essa boneca gente. Todos os detalhes dela. Aqui o barco. Bom. E era isso da Antiope. Que eu tinha pra mostrar pra vocês pessoal. Espero estar falando o nome dela certo. Fala aí nos comentários. Espero que vocês acharam dessa boneca linda. Maravilhosa. E se vocês tem elas. Ou pretende ter. Compre pelo Americanas. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.